Minha alma triste O mar da vida na salva escura do amor sem morte Vem cá, minha alma Volta ao meu peito e descansa Por Deus a calma Faz por ver a luz da esperança Dessa luz vaga, nem tens-me feliz e amassás-me-la Que há a mão que apaga com uma carícia pode atendê-la Volta ao meu peito e eu não sou mais hoje à espera Que uma sombra que ainda existe Dessa aldeia infeliz que eu era Volta ao meu peito e eu descoidada por ti Vem correndo enquanto a vida quebra não morrer sem ti Vem correndo com uma parede Enquanto nos motivos Vocês deram dos em uma saiga